Tá lá menininha, a Coca-Cola é o refrigerante mais vendido no mundo, vamos romper o lacre Veja ali, você já sente o CO2 adicionado ali né, e agora vamos colocar um pouquinho de sal, isso mesmo Coca-Cola mais sal, olha só o que acontece Espurgou, olha só o geyser que fez, é sal comum, aquele sal refinado que você usa na cozinha para temperar sua saladinha Veja ali, bombetou, entrou no saco até o esgurmito da Coca ali, e foi que foi, com tudo, olha só a espuma satânica que fez malandragem, e você vê ali o movimento espumoso, caindo, a coisa realmente, vamos colocar um pouquinho mais para ver depois que ela descansou, você vê que ela reage de uma forma, mas não tem ali como ultrapassar ela não tem toda essa fungência, mas como são os míticos, vamos pegar ali a Coca-Cola Romper ali agora o lacre, e vamos adicionar óleo, óleo de cozinha, olha ali ó, aquele óleo de soja bonitão ali né ó, se liga na bulimba, e o que que vai acontecendo, dando leves pingoladas, apertando ali ó, você vê que o óleo não se mistura com a Coca-Cola, nem com água também, claro, olha só, ela fica ali, a parte dourada e a outra parte ali embaixo, não se mistura, tá vendo ó, bonito, lindo, e se a gente jogar o sal? Será que vai? Isso aí não vai dar certo! Pera, 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 caiu um pouquinho ali ó, você vê que o Iberê já jogou uma zica na gente ali, pera lá Iberê todos nós somos fãs do manual do mundo, mas vamos fazer aqui a ciência mítica do Himalaia um abraço pro Iberê, olha lá, já começou a fazer um mini furacão, vamos ver se o óleo vai segurar acho que vai, vamos ver, taca-sal, taca-sal e esgurvou a Spola não deu pra segurar não, misturou, a Coca chumbilou com o óleo e veja ó, tá criando uma certa resistência pra entrar vamos ali colocar o dedo como se fosse adentrando uma champola dá uma socadinha, claro, pra cair ó, e mesmo assim ó, não houve a mixologia completa o que aconteceu? ficou o óleo pra cima e a Coca pra baixo, olha lá, dá pra ver claro que vale seu joinha e nesse mesmo pique clique em mostrar que é tipo maionese, muita vida para sempre inscreva-se no canal Zegra K3, clique no outro vídeo e veja como deixar a Coca-Cola transparente torna seus amigos, é alegria de viver pura muito obrigado por tudo, pelo Gleogléu tchau